Música Meus amigos, e a festa encerrou aqui, diretamente do grande deck no Espaço Mulher Ruth Cardoso, uma noite simplesmente impecável, até a lua também veio sorrir para todas as mulheres de Barueri, onde as mulheres, juntamente com seus maridos, namorados, seus familiares, puderam comemorar a inauguração, a chegada deste equipamento, que com certeza há de ser uma referência nacional, o Espaço Mulher Ruth Cardoso. Parabéns, Rubens. Parabéns, Sônia Furlan. Mulher brasileira, em primeiro lugar, de norte a sul, no meu Brasil, caminha a São Paulo, Por que não viu? Mulher de verdade, sim, senhor, mulher brasileira, é feita de amor. Agora chegou o tempo, o Zambá, mulher brasileira, em primeiro lugar. Agora chegou o tempo, o Zambá, mulher brasileira, em primeiro lugar. Mulher brasileira, em primeiro lugar, de norte a sul, no meu Brasil, caminha a São Paulo,